Olá pessoal, sou o Dr. Carro e a dica é local do número do motor do Nissan Sentra 2006. Bom pessoal, muito fácil, não tem crise, super fácil. Está vendo aqui o motor? Logo aqui, dentro do radiador, nessa direção aqui embaixo, bem aqui, está vendo? Super fácil, não tem crise. Local do número do motor do Nissan Sentra. Se você quiser também saber onde é o número do chassi desse carro, não tem crise também. Aqui, está vendo? Limpador do carro, vidro do carro, ok? Já está bem aqui, número do chassi do Nissan Sentra. Ok? 2006, motor de Nissan Sentra. Ok? Mais dicas fantásticas, você acessa o site do Dr.Carro.com.br e entra lá. Tem coisa que você só encontra lá. Participa do fórum, manda sua pergunta, ajuda com a sua sabedoria, responda o que você souber também. Aquele abraço. Tchau. 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 Tchau.